O estudo de impacto de trânsito é determinado por lei federal, o Estatuto da Cidade, e tem regulamentação prevista no Plano Diretor de Goiânia, aprovado em março deste ano. A intenção é distribuir com justiça os ônus e benefícios do crescimento da cidade. A análise e a aprovação do estudo de impacto de trânsito são necessárias para a liberação de construções, ampliações, instalações, modificações e operações de edificações dos empreendimentos da cidade. O projeto de lei apresenta quais empreendimentos dependem do estudo de impacto de trânsito e institui a Comissão de Avaliação de Polos Geradores de Viagem, que vai analisar e aprovar esses documentos e monitorar as medidas mitigadoras dos impactos previstos. Também são definidas as normas para a elaboração dos EITs e o processo administrativo necessário. Ainda são apontados os responsáveis pelos estudos e infrações e penalidades a que estão sujeitos. Segundo o texto, vão precisar de estudo de impacto de trânsito, empreendimento classificado como macro-projeto, empreendimento com atividade econômica associada ou não ao uso habitacional no mesmo terreno com mais de 300 vagas de estacionamento, empreendimento destinado ao desenvolvimento de atividades econômicas com capacidade de reunião acima de 600 pessoas simultaneamente, centro de abastecimento, mercado, supermercado e hipermercado com área ocupada pela atividade econômica igual ou superior a 2 mil metros quadrados, estabelecimento de educação e ensino com área ocupada pela atividade econômica igual ou superior a 2 mil metros quadrados ou com mais de 600 alunos por turno, terminal de cargas ou de passageiros, estação férrea de metrô, habitação seriada ou coletiva com mais de 300 vagas de estacionamento, habitação coletiva localizada na unidade territorial da área de desaceleração de densidade com mais de 50 vagas de estacionamento, conjunto residencial com mais de 300 vagas de estacionamento, projeto diferenciado de urbanização com mais de 300 vagas de estacionamento, loteamento de acesso controlado com mais de 300 lotes, condomínio de lotes com mais de 300 unidades, operação urbana consorciada, empreendimento já aprovado e que em sua modificação com acréscimo atinja os índices que o caracterizem como polo gerador de viagem, empreendimento já aprovado e que com sua modificação sem acréscimo ou reforma, haja alteração de uso de atividade econômica, fechamento temporário de vias para obras públicas por mais de 30 dias. O projeto também define os empreendimentos que poderão apresentar o estudo de impacto de trânsito simplificado, são estabelecimentos de educação e ensino com área ocupada pela atividade econômica superior a 360 metros quadrados e inferior a 2 mil metros quadrados e entre 100 e 601 alunos por turno. A proposta também desobriga da elaboração de estudo de impacto de trânsito, eventos temporários cuja duração não ultrapasse 90 dias e fechamento temporário de vias, com duração de até 30 dias. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão.